E aí É muito difícil Aí não agradou Raven Machinga Ixi, que isso aí mano Caralho Opa, pegou não Não Sobe Deu uma lag ali Eita Hehehe, por pouco hein Esse glitch eu morri Eu fui louco Doideira, doideira Vamo lá Não morre né Certo, tira, tira Nossa, perdi uma lá Essa missa ali Olha só Sempre os chefões do jogo são alguma coisa grande né Ae, agora sim Alguma máquina gigante Ae Os chefões sempre são alguma máquina Ô caralho Que medo Sempre são alguma máquina gigante Ou alguma coisa né Será que eu paro por aqui Ou vou jogar mais uma fase com vocês Bom, mais uma Vamo lá Tamo na dois só O jogo é bem pequeno né É sempre pra você se divertir um pouquinho Ligar, jogar Daquele jogo que você vai ter Dinheiro ou Mapa, alguma coisa assim É um arcade né É muito engraçado o jeitinho que os Firebomb O cara tava tomando sol ali Fiquei Visto, o trinta já tá andando agora A gente nem viu o cara atirando Que coisa que você vai andar? DC ESSE O CARO DA MOTO Esse aqui ta com dano de peixe Pô troquei Ih, me pegou É sempre uma confusão né Por isso que é fácil de morrer Ainda bem que eu tinha acabado de dar respawn Vamo lá Eu vi o missile vindo mas Opa, continue? Claro que eu quero continuar O meu scan aqui vai me dar Nada de importante Vambora, vambora Oh, quanto porquinho Ixi, eu to gordão, olha lá Não lembrava disso Ah, emagreci Ah, gostei dessa Ela se segue O cara já morreu lá E o bagulho dele ta andando Olha essa cobra aqui É massa, é Porque os personagens vêm de cueca lá Os inimigos Você vai pro exército de cueca Eu vi fácil Não pegou ele E esse tanque aí Que... 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 Que aquilo é esse ali? Stone, pedra? Pra que serve? Ah, ele ta com a pedra em vez de bomba Matou o cara, pô Como sempre O helicóptero clássico morreu Como sempre O helicóptero clássico morreu Como sempre O helicóptero clássico morreu Morreu E você quer jogar bem Caralho... Nossa senhora Gente É a hora que eu dou umas empacadas Ah, agora tem a metralhadora Tava pra morrer já Eu fico morrendo Chefão? O que é esse aqui? Eita, pega Ah, morre desgraçado Nossa, ele derruba tanque em cima de você né Tipo, eu não preciso mais Eita Vamos cuidar com tudo Matei? Matei? Isso ai gente Opa! Tô rico E agora? Nossa, que que é isso? Ele lança uma bolinha Quase me pegou Quase me pegou Com medo de morrer aqui É só falar É só falar Abre a boca ai Que que é isso? Que que é isso? É porque eu tô jogando... eu tive que... o meu controle não funcionou aqui... não sei porque né o emulador... então eu tive que configurar o teclado... imagina como tá a situação aqui... qual que eu pego? Óbvio que claro... Ó... Ó... Atleta Amantes É... E... É só a missil também... É... Ah... Olha isso a missil também... mais estiloso... Míssel? Me deu míssel? Eita, agora... Se joga você tem que prestar atenção, tudo naquela água é mentira Eita, não para de ver Acertou Fui atingido Ele não vai mais rápido? Não Parou aqui, nossa, dá um lag na musiquinha Agora é chefão, que isso? Que que isso? Ah, meu Deus Não tem como desviar daquilo, pô Olha Haha, GT Ah, ele agacha Oh, aranha Mordor Opa, vai lançar fogo daqui Pô, precisa de uma arma, gente Olha aí com a mulher ali, que tá vendo a bomba, quer ver? Não, laser gun Ah Quero continuar assim Ah, morreu Cara, preciso ser melhor nesse jogo, preciso treinar mais Eu fico pensando Eu fico pensando, se esse jogo tivesse uma... Sei lá, uma versão online, não um... Um MMO, né? Mas sei lá, tipo, salas pra você entrar e... Jogar com alguém, tipo Vários cenários como esse Seria legal, eu acho que... Ah... Acho que é New Deal ou não, da empresa, né? Ela devia ter pensado nisso E se tem, e eu tô sendo idiota aqui, vocês me avisem, por favor Que eu vou ficar 24 horas jogando, matei Até que enfim, morri 70 mil vezes, então tamo aí Olha lá, ele faz... Ah, yeah Nenhum prisioneiro sem ponto, nenhum Triste Então, gente Vamos ficar por aqui Que eu não vou zerar o jogo aqui Não que vai dar muito tempo, porque eu joguei curto Mas, não quero jogar ele inteiro Baixe o emulador, baixe Compre o Play 1, não sei, façam aí Se vocês quiserem Então, certo Vou dar um pause aqui Até o próximo clássico Não sei se irei fazer algum de Play 1 ou Nintendo Não sei, tô pensando em fazer de um Nintendo Ou até mais antigo, né? Atari, sei lá Vamos ver Até o próximo vídeo Pessoal, por favor, curtam o vídeo Compartilhem nas redes sociais para seus amiguinhos, seus coleguinhas Suas amiguinhas Sua namorada, sua namorada, seus filhos, seu pai, sua irmã, seu cunhado, sua avó Todo mundo aí Assiste o vídeo Ó, só algumas pessoas que eu já falei Dá umas 20 visualizações Ó, que bom, imagina? Beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau